Esse é o Acápsule e nós vamos falar aqui do tal do efeito Streisand. Eu explico, na era da informação descentralizada e distribuída, se fala uma mentira sobre você, você tem que pesar muito bem se você vai sair falando contra, vai dizer que é fake news, esse tipo de coisa, porque às vezes você espalha essa notícia. Por exemplo, eu não tinha nem ideia que tinha uma imagem que supostamente mostrava o Lula bêbado agarrando uma apoiadora. Fiquei interessado, vou correr atrás para saber onde é que está essa imagem e tirar a minha conclusão da coisa. Um fato que ninguém estava nem sabendo, muita gente não estava nem sabendo, agora está todo mundo sabendo porque os jornais todos da esquerda, não é fake news, o Lula não estava bêbado, ele não agarrou a apoiadora bêbado, na frente da Janja e não sei o que lá, e ele está dizendo aqui, conta o caso aqui. Vamos entender esse assunto porque é exatamente um caso de efeito Streisand. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando lá o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ah, e se você está procurando o vídeo da Ucrânia, o vídeo da Ucrânia eu estou fazendo lá no canal Mundo em Revolução, então vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, do vídeo de hoje da Ucrânia. Você vai lá, aproveita e se inscreve no canal Mundo em Revolução também, que lá eu tenho feito os vídeos da Ucrânia todos lá, né? Pois bem, olha só a história, né? Saiu essa notícia na Folha de São Paulo. Lula não estava bêbado, nem agarrou a apoiadora, como sugerem publicações que usam um vídeo que está manipulado. É que você viu uma notícia desse, qual que é a primeira coisa que você fala? Caramba, eu quero ver esse vídeo, eu quero ver, eu quero tirar a minha opinião. E eu nem sabia que tinha essa acusação contra o Lula aqui, né? E aí você está vendo aqui, eles não mostram um vídeo e coisa e tal, mas, enfim, vamos ver, vamos procurar. E de fato está difícil de achar, por quê? Porque quando eles botam esses institutos oficiais, marcam a coisa como fake news, cara, é impressionante, se você buscar na internet, só aparece a refutação da fake news. Então você não consegue, pela busca, achar isso. Mas, felizmente, tem alguns sites, como o boatos.org, que faz o fact-checking, mas bota o vídeo também para você conferir a parada. Então, excelente, dá para conferir aqui o vídeo e entender o que está acontecendo. Então, eu vou botar o vídeo para vocês aqui, mas já fiquem avisados. Segundo a Folha de São Paulo, é fake news, né? Vamos entender aqui, o que a Folha está dizendo. Aqui, ó. O Lula abraça uma mulher que aparenta, e ele aparenta estar com a fala arrastada. A Janja fica séria e vão todos embora, né? E não é porque... O que está acontecendo aqui é que eles reduziram a velocidade do vídeo, então o Lula não estaria bêbado, e não foi ele que beijou a mulher, a mulher que abraçou ele lá e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, é um vídeo curioso, porque dá para ver que a Janja ficou incomodada com a coisa. Quer ver? Olha só. Vamos tocar aqui, ó. Eles realmente reduziram a velocidade, dá para ver que ele está meio devagar assim, mas é porque reduziram a velocidade. Mas a impressão que dá é que em algum momento a mulher está com beijo nele mesmo, né? Assim, pode não ter sido nem o Lula, pode não ter sido o Lula, pode ter sido a mulher que estava querendo abraçar lá, acabou beijando o Lula ali no rosto, ou na boca, não sei. Não, na boca não deve ter sido, né? O Lula deve ter virado a cabeça. Não dá para ver pelo ângulo aqui a coisa, né? Aí dá para ver que depois a mulher abraça o Lula, o segurança vai tirar a mulher de lá e coisa e tal. Com certeza a Janja deu um toque no cara, a mulher não quer soltar o Lula e coisa e tal. Aí, em determinado momento, a Janja fica chateada, que a Janja fala, não, opa, espera aí, espera aí, esse presidiário já é meu, já dei muito na cadeia para ele, não pode pegar agora não, agora que ele está limpinho não vale não, tinha que começar a dar para ele lá na cadeia, né? Aí separa uma mulher, a mulher vai embora, a Janja fica com uma cara feia aqui no final, fica com uma cara meio feia da história toda aqui, né? Ela não gostou não. Então, esse é o vídeo, nem sabia que tinha esse vídeo. Então, ok, o Lula não estava bêbado, mas que rolou um amasso ali com a apoiadora, rolou talvez até pela apoiadora, a apoiadora que foi lá dar um amasso no Lula, talvez tenha dado um beijo nele, e a Janja não gostou não, a Janja meio que fechou a cara ali, falou com segurança para tirar a mulher e coisa e tal, foi uma coisa meio constrangente, nem estava sabendo disso, está vendo? E olha que coisa educativa que ficam as fake news aqui no Brasil, né? O pessoal dá a informação do que que é. E isso é o chamado efeito Streisand, né? Aconteceu originalmente com uma atriz americana chamada Barbara Streisand, era muito famosa, era muito famosa, não sei se ainda é famosa, mas o fato é, a casa dela, lá em Malibu, na Califórnia, é muito famosa a região, só tem mansão e coisa e tal, e tinha um rapaz que estava documentando justamente essas praias da Califórnia, tirando fotos, e numa das fotos aparecia a casa dela, né? E esse cara botou as fotos num blog de fotos, assim, tinha, sei lá, 500 visualizações a foto da casa dela, quase ninguém viu, né? E não tinha nenhuma indicação dizendo, aqui é a casa da Barbara Streisand, só tinha uma foto da casa dela. Só que aí, ela achou um absurdo, tá? A foto da casa dela no site lá, entrou na justiça exigindo 50 milhões de dólares de indenização, uma indenização enorme, aí isso virou notícia em todos os jornais, em tudo e coisa e tal, e aí todo mundo ficou sabendo que essa foto aqui, efeito Streisand, virou o efeito Streisand, todo mundo sabe agora que essa foto aqui é da casa dela, teve milhões de visualizações, passou em jornal, passou, saiu em revista e coisa e tal, enfim, você tentar ocultar essas coisas é pior do que, a emenda fica pior do que o soneto, né? E a imprensa tradicional está tão chocada com esse negócio, com essa coisa de, ai meu Deus, falaram que o Lula bebe, por que que eles estão assim? Porque você lembra, houve um jornalista americano, que estava aqui no Brasil, no primeiro mandato do Lula, e que falou numa coluna que o Lula bebe pra caramba, e o Lula também tem um jeitinho de pingulso, não sei se ele bebe ou não bebe mais, na época parece que bebia, tem até umas fotos dele ali derramando cachaça, com uma vontade enorme, né? E, cara, o jornalista quase que foi expulso do Brasil, meu amigo, o cara perdeu o visto dele de trabalho aqui no Brasil, por conta de xingar o Lula, imagina o absurdo disso, um presidente expulsando um jornalista, porque o jornalista falou a opinião dele, que o Lula bebe pra caramba, e vamos combinar, é realmente uma opinião bastante razoável, o Lula tem um monte de imagem dele aí, que é bem questionável mesmo, né? Ai, por isso o pessoal fica nessa defensiva, não que não pode falar que o Lula está bêbado, olha só, já desmentimos não sei quantas vezes que o Lula está bêbado. Gente, a pessoa está bêbada é muitas vezes uma opinião da outra pessoa, porque no final das contas, só quem sabe que está bêbado é a pessoa mesmo. É muito difícil você ver uma pessoa bêbada, a menos que realmente ela esteja muito bêbada, caindo mesmo, é difícil você saber se a pessoa está bêbada, né? Então, mas o pessoal da fake news, que é todo mundo lulista, todo mundo de esquerda, olha só, todas as fact-checking aqui, é sacanagem, é criticando o Bolsonaro e ajudando o Lula, é todas, 100%, não tem uma verificação de fato aqui que seja no outro sentido, embora a esquerda faça, fale mentira pra caramba por aí, é impressionante isso, mas é o que eu falo pra vocês, esse rigor todo que eles trazem nessa história de achar fake news, coisa e tal, acaba gerando efeito strass, e muita gente que nem tinha visto esse vídeo aqui, eu nem tinha visto isso, ficou sabendo através do fact-checking, do fact-checking da Folha, e achei meio vergonhoso, ficou estranho aquilo ali, viu, assim, ah, tudo bem, o Lula não estava bêbado não, foi redução do vídeo, coisa e tal, mas, será que rolou o beijo? Não sei, não dá pra ver pelo vídeo, eles falam aqui que não, que o Lula talvez tenha virado a cara, é, talvez tenha virado a cara, talvez não tenha, então, deu pra ver que a Janja não gostou não. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.